Meu nome é Fernando Leal e seja bem-vindo ao meu canal. Se você tá acompanhando o canal, você viu que no vídeo anterior a gente tava em Savana, numa cidadezinha de interior, mal-assombrada, que parece Europa. Foi muito legal dar nessa cidade, porém, produção, teve um problema, começou a chover muito, muito, muito em Savana e a gente teve que seguir viagem, a produção fez assim, ó, um biquinho de que a gente teve que sair de Savana. E a gente seguiu viagem, andamos 180km sentido ao norte e paramos em Charleston, que já não é mais na Geórgia, é em South Carolina. E hoje o que a gente vai fazer pra vocês? Hoje você vai conhecer Charleston, que é aqui em South Carolina, e a gente vai experimentar as comidas típicas aqui do sul dos Estados Unidos, mano. Então se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você esqueceu do like, deixa o like, porque hoje você vai conhecer Charleston e você vai ver as comidas típicas do sul dos Estados Unidos, que é diferente de algumas comidas típicas que eu já mostrei ainda, morou? Então vamos lá, produção, que a gente não gosta de rolar porque a gente já tá no centro de Charleston, uma cidadezinha muito pequena, menor que Savana, mas muito bonita e muito legal. Você vai conhecer tudo isso agora. Já estamos no centro de Charleston, como eu tava falando pra vocês, e todos os restaurantes estão aqui no centro de Charleston, mas uma coisa que é bem legal daqui do centro, é que tem uma feira barra mercado municipal mais antiga dos Estados Unidos. Um dos mais antigos, se não for o mais antigo dos Estados Unidos. Isso aqui foi construído em 1600, esse mercado, velho. Esse mercado, feira, sei lá. É porque tem de tudo, ó. Mano, tem umas máscaras aqui, inclusive, muito top. Olha isso aqui, produção. Essas máscaras aqui pro Halloween. Eu vou colocar uma dessa e aparecer no canal, meu MV. É verdade, ó. Dá pra você fazer isso? Aí aqui tem joias, enfim, tem muita coisa feita pelos artistas locais aqui, mano, da cidade. O que eu achei muito top. Inclusive, você pode dar um rolê de cavalo. Olha lá, tem um cavalão ali pra você dar um rolê. Uma coisa que eu achei meio chatinho daqui, produção, é que não tem muita comida nessa feirona aqui. Tem muita arte, né? É, muita coisa feita à mão e tal, mas não tem comida, gente. Mas pra sorte dos nossos inscritos, as comidas estão bem próximas e a gente vai lá. É tudo aqui pertinho, ó. Você pode ver que tá tudo aqui, ó. Tipo, aqui é muito pequenininho, então tudo tá ao redor desse mercadão aqui. Ó, da hora desse mercadão, que você vai andando, ele vai conectando a cada bloco. Aí você atravessa a rua e conecta no próximo bloco. Aí tem mais coisas, aí você conecta na rua e vai pro próximo bloco. Tem pelo menos uns quatro blocos de mercadão, né? Seis. São seis blocos de mercado, eu já contei antes. E olha só como é que é a rua aqui do lado, ó. Por isso que eu falei que todos os restaurantes estão aqui, tem uma igreja ali no fundo. É uma cidadezinha muito bonita, né, produção? Dá pra ver que é histórica, né? É bem histórica, bem charmosinha, tipo savana. Só que tem uma coisa mais legal aqui que savana, hein? Uma coisa da hora sobre Charleston é que Charleston ganhou como a melhor cidade do interior dos Estados Unidos pra se viver, mano. Essa cidadezinha aqui é a melhor cidade pra se viver de cidades menores, né? De cidades maiores, tem outros rankings, etc. Mas com cidades do interior. Essa é a melhor de todas, mano. E é bem legalzinho, né? Apesar de tá chovendo, tá exclamando meio ruim. É bem bonitinho, eu já gostei bastante daqui. Não sei se eu morar em, mas eu gostei bastante. Você? Você gostou? Não sei. É bonito, né? É um fofo. Mas eu quero saber da comida daqui, porque... Parece que é bem tranquila. É verdade. A comida daqui do sul dos Estados Unidos é muito conhecida. E eles se gabam muito por falar que a culinária do sul dos Estados Unidos é a melhor culinária de todos os Estados Unidos. Vamos ver se isso é verdade ou não, né? Vamos ver isso agora, porque a gente tem que comer bastante coisa aqui pra ver se isso é verdade ou não. A gente tá no caminho aqui pro restaurante, mas eu vi essa lojinha aqui. Não é o que a gente vai experimentar, não. Mas eu achei isso aqui muito americano e eu quero mostrar pra vocês, mano. Isso aqui é uma outlet de carne seca. Aqui nos Estados Unidos eles comem muita carne seca. Eu já mostrei pra você em stores. Olha só, tem todo tipo de carne seca diferente, mano. Olha isso aqui, ó. Korean barbecue, Kajun barbecue brisket. Mano, tem todo tipo de carne diferente. Isso aqui é maçã de peito. E olha a música, a música bem texana. Esse aqui eu acho que é o mais adicional. Esse aqui é bem americano mesmo. É isso. É aquele negocinho fininho de carne de porco, sabe? Os beef jerky. É. Mano, aí tem todo tipo diferente, ó. Tem mais aqui, por exemplo. É só isso que vende na loja, gente. É uma outlet de carne seca. Mano, é muito americana. Isso é muito americana, gente. Bom, vamos continuar andando ali, produção. E vamos ver se nós achamos agora os nossos restaurantes. Que vai ser muitos restaurantes diferentes. Que a gente vai mostrar muita coisa diferente pra vocês hoje, hein. Aqui é a entrada do mercadão que a gente tava mostrando pra vocês. E olha que lugarzinho bem histórico, bem bonitinho. E o nosso restaurante tá logo ali naquela rua, logo ali na frente. A gente vai andando até lá, mas... Mano, eu queria muito mostrar pra vocês esse lugar. Porque, cara, é tão bonito quanto savana, não é, produção? Olha isso. O clima tá meio fechado, meio feinho, mas, cara, tá muito bonitinho a cidade. E tá garoando, mas não tá, tipo, incomodando, né? É até bom porque tá bem quentinho hoje. E aí é bom que dá até uma refrescada, né? Mais gostosinho, né? É, tá dando pra andar mais de boa. Mas, cara, eu tô... Mano, eu tô apaixonado pela cidade. A cidade é muito bonitinha, produção. Muito bonitinha mesmo. Gente, chegamos no nosso restaurante. Aí você olha a rua. Não tem ninguém, ó. Não tem nada, não tem ninguém, lugar nenhum. Aí o restaurante que a gente olhou no Google tá cheio. Olha isso. Vamos lá, produção. Iris, voariris. Vamos lá. Olha que bonitinho, né? Tá bonitinho também. Tá lindo. Vamos que a fila de espera vai ser longa. Vamos. Gente, eu tenho uma boa e uma má notícia pra vocês. A má notícia é que lá tava tão cheio que acabou o prato que a gente queria comer. Mas a boa notícia é que a gente não desiste. E aqui, com certeza, vai ter em outro lugar, porque é o prato típico. Então a gente vai dar mais uma volta e achar outro restaurante, produção. Que aqui nesse canal a gente não desiste de mostrar o que é legal pra vocês e de comer. É a verdade. A gente é brasileiro, né? É, eu não vou deixar de comer por causa desse que não tem. A comida. Vou achar um lugar pra comer? Vamos. Vamos achar. Olha que maravilha. Perguntando pra algumas pessoas aqui da cidade e descobrindo um restaurante melhor do que aquele que a gente tava, produção. Porque esse aqui é típico da cidade mesmo e tem todas as comidas típicas do sul. A gente não vai comer tudo aqui porque a gente quer ir em lugares diferentes, pra gente entrar em lugares diferentes. Pra conhecer mais. Exato, né? Pra conhecer mais também. Obviamente, né? Mas é que além de ter comidas típicas, produção. Eu tava vendo o cardápiozinho, porque o cardápiozinho fica do lado de fora do restaurante. É, mas é barato também. Ou seja, é melhor em todos os aspectos, tá vendo, velho? Tudo dá errado pra dar certo, gente. Quando dá alguma coisa errada na sua vida, continua no foco. O que vai dar certo? Mensagem muito internacional do dia. Vamos comer. Que agora chegou o momento de comer as primeiras comidas típicas daqui do sul dos Estados Unidos. Na cidade de Charleston, que eu tô amando essa cidade, gente. Olha só que maravilha. Aqui nos Estados Unidos, quase todo restaurante tem o seu cardápio do lado de fora, mano. Aí dá pra você decidir se você quer ou não quer comer. Dá pra ver preço. Dá pra ver se tem o que você come ou se não tem o que você não come. O importante é que tem o cardápio lá de fora, é por isso que eu já vi que o preço era barato. Conseguimos entrar no restaurante, dessa vez não teve fila. Olha só que maravilha, deu tudo certo. E esse restaurante é muito bonitinho, eu tô muito feliz até a gente estar aqui. Olha só que lugarzinho maneiro. Tem até mesa lá em cima também, viu? Ah, eu achei top. Já sei o que eu vou pedir, porque eu já tinha visto o cardápio lá fora. Já sei até os preços, meu filho. Eu tô só esperando a atendente agora pra comer. Sabe que sou bom? Sou nada. Chegou a nossa comidinha aqui. É uma comidinha completamente diferente de tudo que eu já comi aqui. Eu nunca comi essas coisas, não sei se é bom ou se não é. Você vai ver comigo aqui agora. Já vai ver quanto que a gente pagou também nesses aqui. E vai ter mais coisas, tá? Isso aqui não é a única coisa, não. Chegou isso aqui, produção. Isso aqui chama Hash Puppies. Eu nunca ouvi falar disso. Isso aqui é uma manteiga de mel, eu acho. Um negócio assim, correto? Parece que é isso. E eu não sei o que que é isso. Eu não faço nem ideia do que massa que é essa, o que que é isso. Isso aqui é chamado She Crab Soup, que é uma sopinha de caranguejo. Porque, se você não sabe, aqui em Charleston, como quase todas as cidades vinhas do sul da costa leste, é banhado pelo mar. Então tem muitos frutos do mar, tem muita comida do mar. E essa sopinha aqui é muito típica do sul, velho. Olha só, isso aqui eu nem tinha ideia também, hein? Olha só, a gente achando que comida típica americana era só aqueles negócios nada a ver, né? Sem cor, sem nada. Aqui tem coisa diferente. Vamos começar com isso aqui, produção? Ou com a sopa, qual? Sopa nem é comida, na real, né? Vamos lá. Sopa não é comida. Sopa é comida, gente. Fala sério. Mas será que isso aqui parece um bolinho de chuva? Eu não sei o que é isso. Parece muito um bolinho de chuva. Vamos experimentar, então. Parece uma coxinha, né? Parece uma coxinha, mini coxinha. Vamos lá. Mano, vamos ver se isso aqui é gostoso. Diferente, olha só como é que é, por exemplo. Procção, não parece um bolinho de chuva? Parece um bolinho. Parece um bolinho, mini bolinho frito. Tem gosto de quê? Não sei. Não? Mano, eu não sei se é milho, eu acho que é milho. Vamos experimentar com isso aqui agora, antes da minha nota. Isso aqui é o que você teria que comer com ele. Manteiguinha é manteiga. Manteiga? É de mel mesmo? Eu vou dar uma nota 8, porque eu não consigo definir muito bem o que é isso, velho. Olha só, eu não sei, produção. Experimenta você agora. Experimenta. Toma. Fala pra mim o que é isso, que eu não sei, eu não sei. Eu não tô sabendo. Não perfeito, né? Perfeito. Não tô conseguindo identificar também, não. Não sei o que é isso. Mas é bom. O editor vai colocar aí, na legendinha do que é feito isso aqui. Tá aqui, deixa eu te mostrar. Você pode chutar pra mim? Uhum. Nossa, olha que bonitinho. O que é? Eu gostei mais sem a manteiga. Sério? Uhum. Nossa, eu preferi a manteiga. Vamos para o próximo, então. Qual que é a sua nota, produção? Eu dei 8. Nota 8. Você vai pra você comer de boa. Eu acho que tem que comer de boa. Tá. Mas eu achei bem oleoso. É bem oleoso, é verdade. Vamos para o próximo agora, que é a sopa de camarão. É de camarão não, de caranguejo. E agora chegou a hora de experimentar a sopa de caranguejo famosa do Sul, com um biscoitinho de ostra, gente. Olha só, você pega o biscoitinho, deve sushar ali, né? Vou até experimentar isso aqui primeiro. Biscoito. Gosto de cream cracker. Normal. Será que você tem que pegar isso daí e jogar aqui dentro? Não sei. Não, jogar aqui. Não sei, eu não quero influenciar na minha nota antes. Vamos experimentar um de cada. O outro é um biscoitinho normal, nada especial. Vamos experimentar a sopa agora. Não tem nada na sopa, é só um caldo. Não tem nada lá. Nada, nada, nada. Nenhuma carninha. É pra beber. É, é pra beber mesmo. É, comida típica do Sul, até agora. Eu tô meio desapontado. Não tem gosto de nada. Não tem gosto de... Sabe o cheiro de peixe? Tem gosto do cheiro do peixe. Ah, não. É sério. Vou até experimentar de novo, gente. Porque eu sou muito sem frescura pra comer. E a produção sabe. É, gosto do cheiro do peixe. Não gostei, não. Nota 3. Nota 3? 3. É porque é comida, né? E é que tem o nome do caranguejo. Pelo nome do caranguejo, como eu amo caranguejo, não tem uma nota 3. Mas pelo sabor, sabor do cheiro de peixe. Não gostei, produção. Vamos pagar isso aqui agora. Vamos sair daqui correndo, né? E vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Desapontado. Olha só, produção, que maravilha. Como a gente falou que não gostou da sopa de crab, como a gente tinha dado 3. Ela veio perguntar, porque eu não comi, né? Aí ela veio perguntar se eu tinha gostado, se eu não tinha gostado. E eu fui sincero. Eu falei que eu não tinha gostado muito. E aí, o que ela fez? Ela não comprou na gente. Olha que maravilha. Hoje é o nosso dia de sorte. E aí, ela deu... Ó, ficou 3,99. Ela ainda deu um desconto. Eu não entendi muito bem, não. Mas no final da sua, me deu 3,99 só. Aquele negocinho que a gente comeu e eu dei 5 de gorjeta. Porque ela foi tão nice com a gente, né? Que aí eu dei o 5 de gorjeta. É louco, não é isso? Muito maneiro, né? Dá uma bundália. Então, vamos pro próximo restaurante agora. Porque a gente vai experimentar mais coisas típicas aqui do Sul. Você achou que era tudo? Ó, acho que não. Tem mais coisa, meu filho. Andamos nem 100 metros e já chegamos no segundo restaurante. A cidadezinha aqui é muito pequenininha. E agora vamos para a nossa terceira comida típica aqui do Sul. E olha esse restaurante. É bem bonitinho, produção. Olha só, que legalzinho o restaurante. Tá fofo, tem um porquinho na frente. É verdade, hein? Até parece comigo ele. Olha só que restaurantezinho maneiro, velho. Aqui, ó, meu irmão. Oi, parece comigo, cara. Só que eu sei o Barbie, você não tem. Mas nós dois também tá careca. Mano, olha que restaurantezinho top, gente. E o legal é que a gente ainda tá dentro do nosso budget. A gente não gastou mais do que a gente pode no dia, que é 25 conto pros dois. Por enquanto a gente gastou bem pouquinho, mano. E a gente tá indo em uns lugares muito top. Eu estou apaixonado por esse restaurante. Esse restaurante é muito bonitinho, muito... Mano, eu tô sendo devorado aqui. Ele é muito bonitinho, mas é todo feito de madeira. E tem uns pernilongas me picando, velho. Tá demais. Eu tô com sete picadas na perna. Sem brincadeira nenhuma. Vamos mostrar agora, produção. Chegou a nossa comida maravilhosa. Nossa, comida não, né? Que que é isso aqui? Mostra aqui, produção. Pessoal, olha só. O que que a gente vai comer agora, hein? Hum, eu vou separar um pratinho pra mim e pra você. Porque se você come... Produção, isso aqui é chamado cornbread. Seria um pão de milho, mas parece mais um bolo de milho. E é típico do suco. Com, de novo, a mesma manteiguinha que a gente tava comendo ali agora há pouco, hein? Parece que a manteiguinha é típica daqui também. Manteiguinha de mel, né? Olha só, vamos ver como é que é. Olha aqui. Olha, é um bolinho. É um bolinho de milho. Mas um bolinho de milho é diferente, né? É, não tem nada a ver com pão. Não tem nada a ver com pão. Não sei por que que chamam de pão isso aqui. O bolo dará a honra da graça de experimentar o nosso cornbread. Seria um fubá, um boi de milho. Boi de milho. É um fubá, um boi de fubá. Fubá, um boi de fubá. É bem de fubá mesmo. Sério? Eu gosto muito de fubá. Descobrimos o bolo de fubá dos Estados Unidos. Só que gourmet, né? Bonitinho, tal. O bolinho de fubá gourmet com uma manteiguinha aqui diferente. Agora, uma curiosidade minha. Esse negócio aqui é pra coisa quente. Tá quente o bolo? Muito. Não. Não? A panela tá, o bolo não. Não? Eu pensei que o bolo ia vir quentinho. Não, tá morno. Não tá quente, mas tá morno. Nota 10. Bolo de fubá é bom. Faltou só um café. Mano, muito brasileiro. Eu ia falar muito americano, mas isso aqui é muito brasileiro. Não é americano? Nota 10 pro lugar. Nota 10 pro bolinho de fubá. Mas isso aqui eu comerei na casa da minha tia, produção. Isso aqui eu não comerei no restaurante no Brasil. Realmente. No restaurante. Comida típica dos Estados Unidos, do Sul, é a nossa comida pra tomar café, velho. Pra não tomar um cafezinho na casa da tia mineira. Nada a ver, né? Produção, agora é sua vez de experimentar o bolinho. Então toma aqui o seu bolinho maravilhoso. Ah, licença. Experimente agora e fala pra mim que eu vou te ajudar com a câmera como sempre. Eita, derrubou tudo, hein, produção? E aí, qual que é a sua nota para o bolinho de fubá? É muito fubá, não é? É muito bolinho de fubá. Muito, muito. Só sabe a primeira nota? Hã? Sete. Nossa. A gente faz melhor. A gente faz melhor. Mas é um bolinho de fubá americano. Hum, é bom, vai. É bom. É bom, é bom. É bom de fubá, só queria o quê? Não tem muito no bolinho de fubá, gente. E a manteiguinha tá uma delícia. Aham. Tá mais gostosa que a outra, inclusive. O que dá o charme é a manteiguinha aqui, ó. É, tá parecendo que é um sorvete em cima. Nada a ver com sorvete. Tá parecendo uma bola de sorvete. Não, mas não tem gosto de sorvete nenhum. Não, não tem gosto de sorvete. Comida típica. É bom de fubá. Nada a ver, velho. Depois de comer metadinho do fubá, a gente levou o bolinho de fubá agora pra terminar de comer dentro do carro depois, mais tarde. Vamos falar do preço e vamos para o último, produção. Agora vamos experimentar a última comida típica, que vai ser bem loucura essa aqui também, hein. E eu quero falar do preço do bolo de fubá. Eu achei caro o bolo de fubá, produção. 8,88 o bolinho de fubá do restaurante. Na verdade, o bolinho de fubá, velho, eu pedi pra minha tia Tereza fazer, é ser show, porque o bolo de fubá dela é bem melhor que esse. Mas se for um bolinho de fubá, deu pra matar a saudade do bolinho de fubá, né, mano? Mas foi legalzinho. Terceiro agora, mano. Zero? Quarto? Quarto? É quarto? Eu tô ficando cheio, confesso. E o dinheiro, a gente já gastou quanto? O editor deixou aí na tela o valor que a gente já gastou até agora, e a gente tem uns 10 dólares, eu acho, mais ou menos, pra gente gastar ainda, que se minha cabeça não falha. Acho que era mais ou menos isso. Mas vai dar, hein? Tem como gastar menos hoje, vambora. Chegamos no nosso último ponto pra pegar a nossa comida típica aqui do sul dos Estados Unidos, e você deve estar falando, Fernando, mas você tava num lugar tão maneiro, onde você foi parar, mano? Sim, estamos num posto de gasolina, gente. Olha só, isso é um posto. E é tão típico essa comida daqui, que tem até nas lojas de conveniências aqui dos Estados Unidos. Mas tem muito bagulho aqui de frente. O que é? Oi, o que é? Sim, diz oi. Oi. É isso, vamos entrar lá agora pra ver o que que tem aí. Vamos lá, eu fiquei com vergonha, gente, vambora. E a última comida típica, você vem aqui no posto aqui, escolhe o tamanho que você quer. Eu vou pegar um menorzinho aqui, né? Porque se a gente não gostar, aí você abre isso aqui, olha isso aqui, produção. Isso aqui é bem típico, aqui do sul dos Estados Unidos. Qualquer posto de gasolina que você vai, você sempre acha isso aqui, mano. Vamos experimentar isso aqui agora. Você vê se é bom ou se não é. Isso aqui é o quê? Amendoim cozido. Bem estranho, né? Esse é diferente, hein? Esse é o mais diferente de todos. Vamos experimentar pra ver se é bom agora. Deixa eu pegar, apagar, ver quanto que vai ser. Pronto, você viu que a gente gastou menos de 25 dólares, eu acho, hoje, hein? Pois é, a gente tá no posto, gente, parabéns. Eu acho que a gente gastou menos de 25 hoje. Vamos colocar aqui, fechar e vamos pagar agora, ver quanto que vai dar. Num posto de gasolina, gente? Chegou a hora de experimentar esse amendoim muito louco. Eu tô abrindo assim a casa. Aqui, ó, consegui abrir a casquinha. Olha só como é que ele é, gente, por dentro aqui. Ele tá bem maciozinho, ele foi bem cozidinho. Ele é bem penho, né? Não, bem bonitinho, coitado. Não, mas ele é muito feio. Ó, como diz um amigo meu, às vezes a gente tem que comer umas coisas feias. E pelo jeito ele tá bem maciozinho assim, ó. Ele é feio, mas é gostoso, eu acho. Ai, gente, não. Olha isso. Eu vou comer porque eu não tenho um feio escuro, não. Você já tá comendo. Nossa. Mano, de longe. Não, você não vai pensar. O quê? De longe é a melhor coisa que eu comeu hoje. Mentira. Não, não é, não é possível. Essa coisa é horrorosa. Nossa, é bem bom. Olha isso. Nossa, eu tô chupando aquele caldinho que tava lá. Deve ter 60 dias. Faz um negócio gostoso. Nossa, é muito bom, velho. Mano, muito bom mesmo. Senão, você vai ter que experimentar. Gente, mas não é possível. É uma conserva. Não é conserva. É uma conceita. Acho que ele ficou o barro comigo, viu? Você tá chamando de ferro? Ele explodiu em mim. Experimenta. Ó, eu vou fazer um desafio. Se você não gostar, você pode... Velho, você pode fazer o que você quiser. Agora, se você gostar, eu vou fazer o que eu quiser. E você não pode mentir. Vai. Vai. Hoje vai ter um negócio. Porque é muito bom. Hoje tem. Fala bem que é ruim. Muito ruim. Não, de verdade, do fundo do seu coração. Deus está vendo. Ai, gente. É muito bom, fala sério. É gostosinho. É bom, não. É gostosinho. É gostosão. É diferente. É muito bom. Não, nota 10. É bom. Nota 10. Nota 8. 8, não. Pode falar a verdade, vai. Nota 8. Sem aparência. Você não é jacã pra ficar dando nota por aparência. Fala pelo gosto. Fala nota real. Pelo gosto. Não, você falou 8. Você tá diminuindo mentirosa. Não, é 10. É muito 10. É muito bom. É bom, gente. Vale a pena experimentar. É diferente, mas é bom. É meio nojento. Quando você vê ali no posto de gasolina, que parece, né? Não deve ser a coisa mais bem feita do mundo, mas é gostoso. E tem uma coisa legal sobre esse amendoim. Você falou que ele é feio, mas você sabia que... Eu tava pesquisando por que eles cozinham esse amendoim. Você sabia que o amendoim cozido assim tem 4 vezes mais antioxidantes do que o amendoim cru? E aí você tá comendo um amendoim que é mais gostoso e tem 4 vezes mais antioxidantes e que a gente pagou 2,19. 2,19. A gente tem budget. Pode colocar a conta aí, Miguel, no final do dia, quanto que a gente gastou pra ver direitinho se a gente não sobrou dinheiro ainda. E dá pra comer amendoimzão pra caramba. E assim a gente vai encerrando o nosso vídeo comendo... Hum... Um amendoim muito gostoso. Estranho, mas gostoso. Muito bom mesmo. Se você ficou no vídeo até o final, comenta aí. Amendoimlis. Um beijo. E até o próximo vídeo.